Olá pessoal do signo de Sagitário, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui, uma leitura geral, de energia geral para os próximos dias. O Tarot grava um monte de leitura consecutiva, fica toda doida. Lembrando que uma leitura geral não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o Tarot numa leitura coletiva pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta. Adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós. Esta bolota, o flutuante, chamada Terra, cede. Esta semana eu estou abrindo as leituras com o Tarot dos Anjos da Mônica Bonfilha, depois a gente aprofunda com o deck de Tarot completo e ver os conselhos do universo ao fim do vídeo, certo? Lembrando sempre que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus ou Júpiter em Sagitário, não é apenas para quem tem Sol em Sagitário. Então dá uma olhadinha no seu mapa astral e veja os outros vídeos que você pode assistir, que podem fazer mais sentido, enfim, complementar a leitura e etc. Ok? Bora, que me contam. Temos para Sagitário o Sol começando. Uau! Carta do Sol maravilhosa. Poucos defeitos na Carta do Sol, hein? Na real nenhum, mas vamos lá. O que mais? A torre. Estava pensando nessa. Porque o significado mais difícil do Sol, entre aspas, é o Sol é expansão, é calor, é felicidade, é realização, é o grande sim, mas ele também é o que ilumina. E isso não é algo ruim, mas quando a gente vê a realidade como ela realmente é, acaba sendo um pouco ruim às vezes, porque a gente não queria aquele resultado. Mas lá na frente a gente entende que foi a melhor coisa que aconteceu, é ver a realidade. Vamos ver. Que aqui caiu a torre, não sei se eu falei. Que caiu a torre, que é justamente a casa caiu, é ver as coisas como elas realmente são. E mais? E dependendo de como a a gente interpreta isso, pode ser uma grande fortuna, né? Uma grande bênção ver as coisas como elas realmente são. Para que saia do nosso caminho, o que não faz sentido para a gente. Tá? Aqui a gente tem o valete de espadas. E no fundo do deck temos um cavaleiro de copas, um cavaleiro de paus, um valete de copas. Não sei aqui, Sérgio, se você vai receber alguma mensagem sobre alguma pessoa que vocês se relacionaram romanticamente, ou alguma pessoa que está interessada em vocês romanticamente. Para outros, até aqui com os cinco de copas, a gente... Uh, o sol, hein? De novo. Oito de espadas e um louco. Nesses cinco de copas, a gente pode falar também que... Talvez tenha uma... Talvez tenha uma mensagem, alguma coisa de alguma pessoa do passado. E isso pega vocês de surpresa. Bem de surpresa. Pode ser até com esse valete de espadas que essa pessoa já tem se observado nas redes sociais, já tem fofocado sobre a sua vida, perguntado para algumas pessoas. Mas quando essa pessoa volta, chega, é algo que deixa vocês felizes. Isso é para alguns. A gente vai entender melhor qual o cenário com o Tarot. Se ressoa com você essa mensagem de ver a realidade, como ela realmente é, isso pode chegar a vocês por meio das redes sociais, da internet. E assim, nessas circunstâncias que vem o sol e a torre, por essa mensagem, é uma libertação. Eu sei, é difícil a gente entender isso no início, né? Poxa, tudo ruiu, etc. Mas a gente entende, no fim das contas, olhando para trás, a gente entende as libertações. Vamos lá. Por favor, Tarot, o que temos para Sagitário? 9 de Copas, 10 de Espadas, Rainha de Paus, 4 de Copas, a Estrela. Provavelmente teve ou terá uma finalização de ciclo. De certa forma, é algo que vocês gostam. Vamos ver aqui. Por favor, Tarot, o que temos para Sagitário? Sede! O sol embaixo do sol. O sol duas vezes. Jesus! Seja lá o que aconteça, aqui é algo bom. Mesmo que não pareça. No fundo, é que a gente tem um 6 de Copas, um Cavaleiro de Ouros e uma Rainha de Espadas. Pode ser que você tenha a informação de alguém do passado mesmo, mas uma clareza maior sobre essa situação. O que mais o sol tem para dizer? O que mais o sol tem para dizer? O que é esse Rei de Ouros está aqui? Por favor, por favor. Rei de Ouros. Seis de Paus invertido. Talvez vocês descubram aqui que essa pessoa estava se bancando muito próspera, muito estável. Mas é talvez uma pessoa cheia de ego, viu? Pode, pode até estar com vocês por questões materiais, ou esteve. Cuidado com o dinheiro de vocês, os empréstimos que vocês podem fazer para as pessoas. É, um alerta aqui, tá? O que mais, tarô? A lua. Vocês vão ficar confusos no início. A gente tem o sol e a lua. Vocês vão ficar confusos com toda essa clareza que vai ter sobre essa situação. E é bastante emocional. Mas, é o que vocês precisam. Talvez causa até uma ansiedade. A lua veio... Opa, calma, calma, calma. Pera aí. A lua veio embaixo da torre. Então, pode ser que alguma coisa aqui caia por terra e vocês fiquem confusos, sem saber para onde ir, o que fazer, o que dizer. O que mais a lua tem para dizer? 5 de espadas, 2 de paus no fundo do deck, páginas de copas, 9 de ouros. Provavelmente, essa situação, que provavelmente é com esse rei de ouros, é uma coisa que deixava você... Perdão, sério. É que a minha gatinha subiu aqui onde não deveria e desconfigurou algumas coisas, etc. Vamos lá. Essa situação já causava uma estranheza, um conflito, uma dor de cabeça, já. Já vem um tempo disso. Mas vocês vão entender o porquê de toda essa situação. O que mais, tarô? Perdão, Sari. Oh, meu Deus. Pode ser que você descubra por meio de fofoca, tá? O que mais, tarô? 10 de paus. Vocês já estão cansados. 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 Cansados, ansiosos, impacientes. Em conflito o tempo inteiro. Se sentindo pesados. Tem alguma coisa com uma energia pesada. Mas, de novo, o sol vem limpando tudo. Nada que não faça vocês felizes vai permanecer depois dessa situação com o arcano do sol. O que mais o 10 de paus tem pra dizer? O que mais o 10 de paus tem pra dizer? As de espadas. A verdade virá à tona, não tem jeito. E ela é libertadora. Vocês vão sair aqui de uma vibe densa. Aqui temos um 8 de ouros. Pode ser alguma coisa até no trabalho. Pode ser. No início vai ser difícil pra vocês assimilarem tudo isso, mas rapidamente. E vocês, sagitário, são um signo que supera as coisas rápido, né? Tem tantas oportunidades na vida que vocês sabem disso e não deixam, assim, uma coisa abalar tanto. É lógico que abala a tausa. Mas vocês conseguem lidar com as adversidades da vida, até por ser um signo mutável. Vocês se adaptam. Vocês vão conseguir aqui. Conselhos do Universo para o sagitário. As de paus e a força. De novo, é o que eu acabei de dizer. Vocês conseguem. A força tá aqui. E esse as de paus me fala de uma situação que um ciclo se encerra, um ciclo que não tá legal. E se abre um novo. Com boas oportunidades, que são mais legais. De novo, ela subiu aqui, sagitário. Enfim, é isso. Novas oportunidades que são mais legais, mais excitantes e mais leves até pra vocês. Aqui a gente tem forte energia de leão, câncer, touro, virgem, capricórnio, gêmeos, libra e aquário. E bastante forte, leão e escorpião são os signos mais fortes. Certo? É isso que eu vejo pra vocês, Sede. Espero ter ajudado. Um beijo. E até. Tchau.